Apagão em São Paulo, mais de 1.3 milhão de consumidores seguem sem energia após mais de 24 horas. Após um temporal de 24 horas em São Paulo, as pessoas além de estar sem energia elétrica, também se encontram sem abastecimento de água. A empresa Eniel não informou o prazo de restabelecer a energia elétrica para todos os paulistanos. Infelizmente, a chuva é sempre bem-vinda, mas também traz as consequências climáticas para todos os cidadãos. Essa é a forma que a natureza reage contra o desmatamento, contra a invasão de locais onde não é adequado para construir casas, fora a questão da chuva, alagamentos e falta de energia elétrica também afetando os paulistanos. Essas são as notícias. Se você gostar, curte, comente e compartilhe. Tamo junto. Um grande abraço.